Os pagamentos estão acontecendo já nessa segunda semana, gente feliz com o que está recebendo e gente infeliz porque está sendo bloqueado. O governo está mandando mensagens e essas mensagens o prazo vai até o dia 10 de novembro. Se você for receber e se o valor não saiu como estava combinado, ou seja, como estava no aplicativo, tem erro. E esse erro tem como solucionar. Primeira coisa, você deve ligar para o 121 de uma linha fixa ou então você acessa aí o canal do governo federal que é o Fale MDS. Muita gente está reclamando de que bônus não estão saindo. Os bônus de 150 para as crianças até 6 anos de idade, os bônus de 50 reais para as crianças acima de 7 anos e também para as grávidas. E o pior de tudo, os bônus que é o benefício Nutris, que é para bebês de 0 a 6 meses. Muitas mães precisam fazer atualização para ter direito a esse benefício maior de 50 reais, que é o variável Nutris, que dá direito a 50 reais. Para isso, o próprio Ministério diz, olha, vá no Crais, faça atualização. É importante. Olha, outros beneficiários estão perguntando, Alex, estão perguntando como vai ficar a questão do aumento. Vai ter aumento, realmente? Como vai ficar a situação desse debate que irá acontecer? O 13º do Bolsa Família, Alex, a gente pode esquecer? O que é que o governo fala? O novo bônus de 150 reais que o governo vem trabalhando para que haja um debate no Congresso. Deixa eu logo falar sobre a questão do 13º. Você sabe que o nosso canal é um canal verdadeiro, um canal que a gente traz informações oficiais. E aí, a informação oficial é a seguinte, desde que assumiu a presidência em janeiro desse ano, a equipe de Lula vem recebendo diversos questionamentos sobre um possível pagamento do 13º do Bolsa Família ainda no mês de março, durante coletivas realizadas para explicar o novo formato do novo problema Bolsa Família. A equipe do Ministério do Desenvolvimento Social já vinha dando sinais de que descartaria o pagamento durante esse processo, inclusive a entrevista à secretária, a avaliação, ela fez uma avaliação sobre a Letícia Bartolo, sobre a questão do 13º, que ela foi questionada. E ela deixou bem claro que os beneficiários, uma vez, que fazem parte do programa Bolsa Família, segundo as palavras dela, ela disse que o programa agora, o novo programa, tem um pagamento de per capita muito superior ao que antes existia no Bolsa Família original e muito mais adequado, e justo do que existia do Auxílio Brasil. Então, obviamente, não há previsão de pagamento do 13º, porque o desenho proposto se adequa melhor as necessidades da população e ao desenho da proteção social não contributiva, como complementa a renda do trabalho, complementou a secretária na ocasião. A secretária, a Letícia, reforçou a ideia de que o 10º do Bolsa Família foi pago uma única vez, mas como promessa de campanha de benefício do ex-presidente Bolsonaro em 2019. E aí, ficou uma dúvida no ar, pairando, será que pode ser pago durante todo o tempo? Não. A gente que vem acompanhando isso, existiu um prazo para ser votado, que foi até o dia 25 de março, em 2020. E aí, antes do processo da Covid, a gente lutou, inclusive vários parlamentares eram a favor de colocar isso em pauta, uns contra outros a favor. Moral da história, vocês entendem, já sabem que a gente tinha dado essa informação que simplesmente ultrapassou a data, caducou a data, que seria 25 de março de 2020. E aí, ficou arquivado esse processo desse terceiro. Até hoje, o próprio ex-presidente Lula vinha falando de Bolsa Internet, do Desenrola Brasil, do próprio desse terceiro, só que de tudo isso, até o momento, só saiu a história do Desenrola Brasil. O Bolsa Internet, até o momento, não saiu. A história do desse terceiro, que poderia pagar no Bolsa Família, não saiu do papel. Ou seja, tem muita coisa aqui que está arquivada. Muita gente, inclusive, vem falando. O presidente Lula deveria ter mais sensibilidade, no sentido já de ajudar mais essas famílias. Ou seja, ser a favor do desse terceiro. Mas é algo que depende muito da sua própria equipe. Por outro lado, quem está à frente, a ministra, a Simone Tepe, ministra do Planejamento, ela descartou a possibilidade de liberar mais verbas, já que ela vem dizendo que o governo está passando por um processo de enxugamento, está enxugando a folha para tentar tirar o país do vermelho. Eu sempre faço uma questão de lembrar que o país terminou, em 2022, no ano passado, a Luma Azul, tinha mais de 56 bilhões de reais nos cofres da União. E agora, até o mês de agosto, o governo está aí com mais de 130 bilhões de reais devendo, ou seja, no vermelho. Durante apenas sete meses, o governo saiu de um crédito de mais de 50 bilhões de um cofre para ficar devendo, para entrar no vermelho, mais 130 bilhões. E aí é um grande problema. Em menos de um ano, o governo passou a dever mais de três vezes do que tinha à disposição nos cofres. E aí eu sempre lembro, a coisa vai melhorar ou vai piorar? Bem, bora raciocinar. Próximo ano, teremos eleição. Eleição para prefeitos, vereadores. Você já viu falar no tal de fundo eleitoral, o famoso fundão. O Congresso deve votar a qualquer momento nesse fundo eleitoral e liberar uma verba histórica. Essa verba vai ser usada para que os partidos políticos recebam verba pública para que os políticos possam fazer campanha e se perpetuar no poder. É algo inimaginável. Imagina você tirar dinheiro da segurança, da saúde, da economia, que já está aí numa situação caótica, bagunçada, e tome, faça a campanha. É certo isso? Quer dizer, dinheiro para dar aumento no Bolsa Família não tem. Só para você ter ideia, próximo ano haverá um debate sobre uma possibilidade de ter aumento do Bolsa Família. Só que tudo está aumentando. Tudo. Água, luz, gasolina, tudo vem aumentando. Carne, enfim. Você sabe muito bem. Quem recebe Bolsa Família não está tendo aumento. Havia uma possibilidade de um debate ainda daqui para novembro, para que no próximo ano houvesse aumento. Já foi descartado. O próprio ministro Hélio Dias deixou bem claro. Vai ter um debate no próximo ano, 2024, ou no mês de março, ou até o mês de junho. Vamos discutir. Se tudo der certo, vai ter um aumento de aproximadamente 4%. Sabe para quando? Para 2025. É triste um negócio desse. Eu fico pensando aqui. Puxa vida, que coisa. Que situação chegamos, hein? Que situação chegamos? Aí está sendo descartada a possibilidade de um desce terceiro. Aumento, por exemplo, do Vale Gás. Novas famílias. O governo já está estudando em cortar pela metade a partir de fevereiro do próximo ano. Próximo ano, gente, para quem não sabe, fevereiro, né? Teremos pagamento do Vale Gás. Está acontecendo agora, nesse mês de outubro. Aí em novembro não tem Vale Gás. Volta em dezembro. Dezembro o governo cortou o Vale Gás, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Depois a gente cobrou, teve contatos com vários técnicos, a própria imprensa nacional cobrou. E aí eles voltaram atrás e disseram que vão repor esse dinheiro que foi cortado. Mas até agora, até esse momento, não foi reposto. Ou seja, se nada for feito daqui para dezembro, 2 milhões de pessoas aproximadamente deixarão de receber o Vale Gás em dezembro. Se tudo der certo, se eles reporem o dinheiro, volta ao normal. Agora, quando for em janeiro não tem Vale Gás e volta em fevereiro. Em fevereiro o governo quer pagar agora só a metade. Eles defendem o seguinte, a regra do Vale Gás, a lei diz que é para pagar a metade, 50%, e estamos pagando 100%. Como? O governo está no vermelho, está precisando cortar gastos, já estão estudando isso. E vai ter um debate. Olha que situação. Agora vem essa história do aumento. Aqui, reajuste do valor do Bolsa Família só será discutido agora no próximo ano. E aí, lá para março, a junho do próximo ano vai ter esse debate. Depois desse debate, o que for definido, o aumento poderá chegar a 4% para 2025. Ou seja, estamos em 2023, ficaria 2024, o aumento só teria em 2025. Você está satisfeito com o valor do Bolsa Família? Eu já vi muita gente dizendo o seguinte, Alex, eu estou satisfeito comparando com o passado, que o valor é bem baixo. Só que outros dizem, não, já deve ter um aumento, um reajuste aí de 10%, 5%, já deveria ter aumento. Dá a tua opinião sobre isso aí. É importante demais. Bora ver aqui os parágrafos que estão acontecendo, gente. Olha, eu já fiquei feliz porque eu vi muita gente recebendo aí o retroativo. Retroativo está sendo liberado. Muita gente já disse, Alex, recebi meu retroativo na caixa, deu certo. Outros receberam o Vale Gás pela primeira vez. Você foi selecionado para o Vale Gás nesse mês de outubro? Sim ou não? Muita gente, outros disseram, Alex, até agora nada, nunca recebi esse Vale Gás. O governo deve anunciar a qualquer momento quantas pessoas receberam o Vale Gás nesse mês. Quantas pessoas foram selecionadas. Os pagamentos seguem essa semana, Nis 5, dia 24, Nis 6, nessa quarta, dia 25, Nis 7, 26, Nis 8, dia 27, sexta-feira. Nis 9, cai na segunda, próxima segunda, dia 30. Nesse caso, quem tem Nis 9, pega no sábado, dia 28. Encerra com Nis 0, dia 31 de outubro. Portanto, o encerramento dos pagamentos. Bora ver o que a Palavra de Deus diz? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. No livro de Provérbios, gente, olha só. Provérbios diz que quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas, quando o ímpio domina, o povo geme. Isso é claro, isso é de todos os aspectos. Isso é no Brasil, no mundo inteiro. Isso aqui é bíblico. Quando os justos se engrandecem, ou seja, quando há justiça, quando as pessoas fazem o certo, as pessoas que estão na liderança, no poder, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio, quando o injusto domina, um grupo domina, o povo sofre, o povo geme, o povo sente as consequências. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Agora, isso é no mundo inteiro. Se a gente for relacionar isso, eu fico observando aqui, várias famílias que estão na fila de espera, que há tempo esperam entrar no Bolsa Família e não entram. Tivemos a entrada, no mês passado, de mais de 500 mil pessoas. Só que esse mês, ainda, são poucas pessoas que me confirmaram. Alex, eu entrei nesse mês. O governo não não sei o quanto as pessoas entraram. Eu creio que foi um bom número, mas vamos aguardar o governo anunciar. O que chama a atenção é, por exemplo, a questão do Vale Gás. Tem muita gente que merecia estar recebendo o Vale Gás, porque a regra do Vale Gás diz família grande, mulheres vítimas de violência doméstica, algum membro que recebe BPC estão no Bolsa Família, tem direito ao Vale Gás. Só que está assim de gente, nunca viu o Vale Gás. Tem mais de 20 milhões de pessoas que recebem a Bolsa Família e aproximadamente 15 milhões de pessoas que nunca viu o Vale Gás. E muita gente merecia estar recebendo. A lei do Vale Gás é o mês sim, mês não, tem que entrar gente. Mês sim, mês não, na proporção que o Vale Gás for sair, tem que entrar gente. Só que isso não está acontecendo. Muito pelo contrário. O governo agora quer fazer um caça às bruxas, quer tirar isso aí de muita gente. Infelizmente. O que a gente entende com essa palavra? É que a gente deve orar mais, pedir mais a Deus. Senhor, obrigado pelo que eu tenho, pelo que eu ainda não tenho. Senhor, abençoa, Pai, o meu país. Senhor, abençoa os líderes, Pai. Abra a mente, dá sabedoria para que eles possam fazer a escolha certa, aprovar leis que possam ajudar mais o seu povo. As pessoas que estão, por exemplo, desempregadas, já vêm defendendo isso. O governo já deveria estar aí com um projeto de acionar várias empresas, indústria, comércio e varejista. Quem contratar o pessoal do Bolsa Família terá descontos maiores nos impostos. A empresa que não contratar ninguém do Bolsa Família paga o imposto normal, mas quem contrata, a empresa que contratar o pessoal do Bolsa Família paga menos impostos. Isso seria uma forma de incentivar. Por que eu digo isso? O governo agora está aí para debater, a qualquer momento, o MEC lançou um projeto que vai pagar R$ 150 aos estudantes de escola pública, estudantes, adolescentes. Então, se você está no Bolsa Família, tem um estudante, ele é adolescente, ele poderá ter direito a R$ 150 a partir do próximo ano, 2024, mas precisa ser debatido e votado. Isso poderá acontecer a qualquer momento no Congresso. Então, o certo é fazer incentivo. O governo entendeu que incentivando os alunos a não faltarem às aulas, isso vai significar lá na frente um futuro melhor para esses jovens, que hoje muitos param de estudar, porque ou estudam, ou melhor, ou trabalham ou passam fome. E muitos deles abrem mão dos estudos para poder ajudar na renda da família, aí deixam de estudar, passam a trabalhar. Então, o governo quer incentivar, sim, dá R$ 150 todo mês para que os alunos não desistam de assistir a aula, ou seja, não desista dos estudos. Então, desse mesmo raciocínio, também deveria ter o raciocínio para colocar as pessoas, abrir portas de emprego, dar trabalho. Você está entendendo aí? Você tem um filho maior de 18 anos, que tal ele conseguir um emprego? Se o governo abrisse vaga na sua cidade, seria bom? Comenta aqui. Você tem um adolescente na sua filha, na sua família? Tem uma filha de maior de 18 anos, tem um filho. Está desempregado ele? Está desempregado sim ou não? O que é que você acharia se o governo incentivasse aí na sua cidade, na sua região, comércio, contratasse ele? É essa a ideia. O governo entendeu o incentivo que a gente já vinha falando, incentivar. Só que o governo agora vai trabalhar em cima da educação, dos alunos, dos estudantes, para pararem de desistirem das aulas, que ganham R$ 150. Se tudo der certo, janeiro, fevereiro, já vai começar esse novo projeto, vai ser um auxílio para os estudantes. Então, essa é a questão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, fica essa questão aí. Está passando por dificuldades, problemas? Então, preste atenção. Apresente suas orações. Apresente a sua família. Apresente a sua vida. Apresente todos em sua volta, na sua casa, a Deus. Problemas financeiros, dificuldades na família, desemprego, enfermidade, tem alguém doente, apresente a Deus. E no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Deus vai te dar vitória. Você que teme a Deus, você que acredita que Jesus Cristo é o seu salvador, continue orando, persista, peça a Deus. Senhor, eu estou na peleja, eu estou enfrentando a dificuldade, eu estou no deserto, mas eu creio que no tempo certo, no momento certo, o Senhor vai me dar vitória. E não tenho que nem duvidar, quem ora, quem procura estar na presença do Senhor, quem faz a coisa certa, a sua vitória vai chegar, o galardão vai chegar. Tá, gente? Independente da situação que você esteja enfrentando, continue orando, persista. o Senhor me dá força, porque é difícil, é delicado. Eu sempre faço questão de lembrar, servir a Deus não é fácil, a gente tem que abrir mão desse mundo, tem que abrir mão dos prazeres da carne. Quer servir a Deus? Procure se santificar. E para se santificar, é se afastar do pecado, é se afastar dos prazeres carnais, e começar a estar no caminho do Senhor. Tá? Deus ouve seus filhos, Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, Deus está no controle de tudo. Deus sabe o motivo do seu choro. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nesse amanhecer, vem um renovo espiritual. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso é bom demais, porque a gente sabe que depois de uma noite, vem um dia, um dia novo de expectativa, e de vitórias que poderão chegar, e Deus vai mandar as ordens para os seus anjos. Vai, manda essa benção para esse meu filho, presta minha filha. Vocês lembram da história de José? José, que chegou a ser escravizado, né? Era um dos filhos, e o seu pai o amava muito. E ele foi vendido, por quê? Pela inveja, ciúme dos próprios irmãos. E aí ele passou, né? A história diz que ele sofreu, ficou 15 anos preso, 15 anos preso, mas Deus deu vitória. E aí ele se tornou governador. Ele tocou no coração, sabe de quem? De faraó. Deus tocou e disse, pronto, ele agora vai revelar os sonhos das sete vacas magras, e as sete vacas gordas, o que significava, ninguém revelava. Mas, José foi lá e revelou. E eles, pronto, então já que você revelou, sabe o que vai acontecer, você vai ser governador e vai tomar conta dessa nação. Ele perdoou os seus irmãos. Os seus irmãos precisaram, na época, e não sabiam que ele era o governador. A mesma coisa aconteceu com Jó. Jó, um homem íntegro, Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso, é o meu filho amado, é um homem íntegro. E aí, Satanás disse, também tu, dá tudo a ele. E aí Deus se sentiu desafiado, então vai lá, toca nele, mas não tira a vida dele. E o inimigo foi lá, o inimigo só sabe roubar, destruir, depois matar. E assim que chegou, destruiu logo a fazenda, os animais, matou os filhos, e aí gerou doenças, aí para a do Jó, mas não conseguiu tirar a vida, porque Deus não permitiu. E no final da história, Deus deu a ele tudo em dobro, tudo em dobro, fazendas, sítios, animais, filhos, e a vitória veio. Viveu mais de 130 anos, Jó. Então, nessa vida, se você está enfrentando dificuldades, problemas, ore a Deus, peça a Deus, Senhor, me dá força, me dá sabedoria, porque não é fácil. E no momento certo, na hora certa, teu galardão vai chegar, tua vitória vai chegar. Amém? Você pode dizer, eu e minha casa já servimos a Deus? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu faço questão de lembrar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. Pense nisso. Deus é fiel. Felizmente, nós, seres humanos, não. Temos muitas falhas, mas, diariamente, procuramos nos corrigir. A palavra de Deus diz que, Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, se abrires, eu entrarei, e searei contigo, você comigo. Deus é muito educado. O Senhor é educadíssimo. Primeiro pergunta, quer que eu entre? Você quer que o Senhor entre na sua vida e mude, assim como mudou, transformou a água em vinho? Ele muda. Depois que Ele entra, Ele vai transformando, moldando, trabalhando, mudando sua mente. Você começa a passar por um processo, uma metamorfose, uma mudança, e aí entrando no caminho do Senhor. E no final da história, a palavra de Deus diz que, no final de toda essa história, no final, vai valer a pena. Imagina aí, Jesus Cristo está voltando. As portas serão abertas para você. O livro será aberto. Jesus vai chamar você pelo seu nome. Vem, filho amado. Vem, filha amada. Toma posse de uma das mansões celestiais. E você viver eternamente, reinando com o Senhor. Infelizmente, hoje, tem muita gente que não crê, não quer, não deseja isso. Prefere dinheiro, só poder. Está tão envolvido com esse mundo, que não está entendendo que tudo o que está acontecendo nesse mundo é o início das dores. É o processo. É a palavra a ser cumprida. Fica atento ao que está acontecendo. Tudo o que a gente está vendo hoje em jornais, guerras, fome, é o início do fim. O início das dores. Jesus está avisando. O Senhor está avisando. O próprio tempo. Os jornais estão avisando. Olha o que está acontecendo. Olha as versões. É sinal. O sinal está dizendo Jesus, está às portas. Fica atento a isso. Amém, amados? Fica com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Pega esse vídeo e compartilha para pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos. Manda para pelo menos cinco pessoas. É importante. Faz a tua parte que eu faça a minha. Amém? Eu estou no Instagram. Lá no blog Alex Silva. Também estou na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com. Ok, pessoal? Certinho aí? Você deu joinha? Deu like aqui? Está essa moral. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? O nome escreveu. Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. E nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Ó, vou deixar os links aqui do Desenrola Brasil para você negociar, para você saber o valor que você deve. Você que deve até 5 mil reais até o dia 30 de dezembro. Desenrola Brasil está acontecendo. Infelizmente, quem fez o empréstimo do Bolsa Família, muita gente na época fez o empréstimo do Auxílio Brasil e que o desconto não estava acontecendo. Começou, né? Nesses últimos meses. Teve gente que teve o desconto agora. Depois de meses. Agora. Então é 160 reais a menos. E muita gente já está assim, Alex, como é que eu vou pagar? Faz falta 160 reais, né? Havia uma promessa de que o Desenrola Brasil ia ajudar o empréstimo também a diminuir as parcelas. Não houve isso, infelizmente. Presidente Lula, cadê o Bolsa Internet? Presidente Lula, veja a situação do décimo terceiro, do aumento. Aumento só para 2025 ainda. Vai demorar demais. Ó, dia de paz, dia de bênçãos. Acesso ao aplicativo retroativo. Muita gente está recebendo. Muita gente precisa ir na caixa fazer o saque lá, tá? Fica atento. Eu vou deixar aqui o link do canal do Bolsa Família para você, se tiver alguma dúvida, além de ligar para o 121, também acessar o canal do Ministério do Bolsa Família para você ter mais informações, ok? Deus abençoe a todos. Pessoal do Ceará, CNH Grátis já começou as inscrições, tá? Vou deixar o link aqui também embaixo. CNH Grátis lá do Ceará, tá gente? Fica atento aí. São milhares de carteiras. Tchau, tchau, pessoal. A gente se encontra. Tchau. Tchau. Tchau.